E aí, Jeff? Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de derrôneos armados me dá menos medo do que falar em público, mas tô ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu sou um dos meus paisados cabelos de obras do Kiske Midtown. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar pra cerimônia pra brincar de policia ladrão. Mas achei que meu parceiro amigo da vizinhança gostaria de saber. Entendi. Vou dar uma passada, Tico, que descobri. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o Osborne não. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Tico, 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 Tico. Tico, 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 Tico. Tico, 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 Tico. Tico, 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 Tico O que é isso? Ah!